...neoniberal e predatório, que usa a natureza com o mercado. É uma resistência à mercantilização da terra, da água, das nossas florestas. As companheiras e os companheiros do campo atuam sugerindo e construindo um modelo de desenvolvimento feminista com base no respeito, na proteção e na promoção da vida, que respeita o modelo de desenvolvimento que respeita a nossa casa comum. E essa luta, essa pauta, diz respeito a todos nós, os trabalhadores do campo e da cidade, porque a continuar no modelo de desenvolvimento predatório, não haverá mundo, não haverá mundo para os nossos filhos e netos. Então nós queremos parabenizar, nós queremos saudar e dizer que nós estamos juntos, queremos construir juntos essa luta pela defesa da soberania, pela defesa da vida, pela inclusão de todas e todas no processo da vida, de construção e defesa da vida. Estaremos juntos em todas as lutas contra o governo que propõe o ódio, que propõe as relações com base no ódio e na destruição. Juntos nós conseguiremos barrar esse governo e voltar a ter um governo popular que prioriza e que promove a democracia, a inclusão, a soberania e a participação de toda a classe trabalhadora no desenvolvimento. Viva a reforma agrária, vivam os trabalhadores e as trabalhadoras do campo e da cidade. Parabéns, companheiras e companheiros. Seguimos aqui ao vivo do Rio de Janeiro. A gente vai chamar o nosso processo de luta, os nossos espaços de comercialização. O Renato, o vereador Renato 5, que tem nos colaborado, nos distribuído, o espaço do Terra Crioula, que já fez dois anos de história aqui no Rio de Janeiro e para nós já tem muito importância, companheiro. Então... Muito obrigado, companheiro. Companheiras, companheiras. Boa tarde para todo mundo. Eu queria, em primeiro lugar, dar uns parabéns ao MSN da feira Cicero Guedes. Só fico meio chateado porque isso também, de certa maneira, mostra como é que eu estou ficando velho. Porque parece que foi ontem, né? Você vai envelhecendo e o tempo vai tomando uma velocidade incrível. E a gente já está na 11ª feira, Cícero Guedes, da Reforma Agrária. Olha, eu queria, para tentar não ser repetitivo, falar de um outro aspecto que eu não escutei nas intervenções anteriores, que eu acho muito importante, que é a questão ambiental. A gente está vivendo um momento muito grave do nosso planeta. E é uma sinuca de bico que a humanidade está enfiada. Porque se por um lado o capital nunca foi tão forte, tão concentrado, tão hegemônico, ele é absolutamente incapaz de tirar a humanidade da rota do desastre ambiental. O capitalismo é totalmente incapaz. O capitalismo, ele depende da produção de mercadorias que se autodestroem permanentemente para serem substituídas por novas mercadorias, produzidas por um trabalho cada vez mais precarizado, produzidas por métodos cada vez mais devastadores para o meio ambiente. E o resultado disso é que, na verdade, o acordo de Paris, que já era insuficiente, está longe de ser cumprido. Nenhuma meta do acordo de Paris foi cumprida. E agora nós temos já o manifesto assinado por 11 mil cientistas de todo o planeta, exigindo a decretação de emergência climática mundial, para a gente poder superar essa crise. Agora, a grande questão e a importância do MST, da agroecologia, da feira da reforma agrária Cícero Guedes, é que esse futuro, que o capitalismo não pode nos ensinar o caminho, esse futuro está aqui. Quem vai ensinar o caminho do futuro para a humanidade não é o agronegócio, é a agricultura familiar, é a agroecologia, não é a grande indústria pesqueira, é o caissara, não é o capital, é o que não bola, são nas práticas das comunidades tradicionais, nas práticas dos assentamentos populares, da agricultura familiar, que se constrói a saída para a crise ambiental que o capitalismo nos enfiou. Essa crise ambiental não é brincadeira, essa crise ambiental é culpa do capitalismo, não é culpa da humanidade, a humanidade pode reencontrar o caminho de viver sem destruir o meio ambiente, mas vai ter que mudar radicalmente a sua forma de produzir e de consumir, e os assentamentos da MST estão aí para ajudar a dar essa direção. Parabéns, vamos juntos, viva a reforma agrária e fora Bolsonaro! Estamos aqui ao vivo, direto da 11ª feira de reforma agrária do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar também... Estamos aqui no ato de abertura... ...segurando alimentar, Cota Mulanji. Boa tarde, sou Cota Mulanji, e estou aqui em nome desse Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Intrissional dos povos tradicionais de Marquisa Africana, mas me sinto à vontade em nome de Adolor, de hospitalista em voz, e que por isso designou a fala à população nacional, pelas mulheres negras, pela juventude, por toda essa população que vem sendo exterminada, pelos nossos parentes indígenas, que vem sendo exterminado desde sempre. O espaço de uma feira como essa é fundamental para que a gente possa também, além da produção, dar conta desses espaços de comercialização. Um espaço que não quer competir com todos esses que agora ouvem as nossas vozes e que muitos, talvez, tenham achado que a gente veio aqui com a mesma ideia de mercado, com uma ideia de mercado exploradora, destruidora. Não. Aqui nós estamos para compartilhar, para garantir aquilo que para nós, povo tradicional de Marquisa Africana, é fundamental, um meio ambiente, porque para nós, a natureza é divindade. E é em nome dessa natureza, é em nome de todos, dessa divindade, que a gente diz que a tradição alimenta, não violenta. E que a tradição se ombreia, que está lado a lado, a todos esses movimentos sociais, como o MST, que tanto tem sido marginalizado, e que talvez se dá hoje na carne, o que é ser negro nesse país. Porque todos aqueles que são os produtores, chamam-se, sim, os agricultores rurais. E essas feiras possibilitam, sim, que todos nós possamos alcançar, que a gente saiba que quando nós estamos alimentando a natureza, estamos alimentando a natureza com algo que não gera sofrimento, há nenhum ser vivo. Há nenhum ser vivo. Porque não é importante para nós que só o ser humano seja garantido, mas que todo ser vivo seja respeitado e dado como algo importante. Que todas as águas são sagradas. Que todas as águas são mulheres e que todas são sagradas. E que esses movimentos, eles protegem, não só a saúde de cada um e cada uma de nós, mas eles protegem também da violência. E apesar de toda a violência que temos sofrido, nós estamos aqui resistindo, resistindo e resistindo. Muitas vezes não sendo resilientes, porque às vezes não dá para somir, quando a morte chega fisicamente na nossa porta. Eu quero parabenizar a luta que companheiros e companheiras que têm resistido nas ocupações, nos espaços, tanto no meio rural, quanto no meio urbano, e que possibilitam, sim, que a gente possa continuar como o povo tradicional de Matizahificana, alimentando a nossa natureza com um alimento que não violenta nenhum ser vivo. Muito obrigado. Vamos à luta. Vamos lutar pela reforma agrária. Vamos lutar, sim, pelo direito de todos os povos, pelos povos originários, por aqueles que foram escravizados, pelas mulheres que são violentadas e por todos os jovens leitos que são mortos neste país. Vamos à luta, porque ela ainda é muito árdua. Terminamos aqui essa transmissão na décima-feira de reforma agrária, em Rio de Janeiro. Vamos chamar agora o meu nome é Bruno Falsi. Seguiamos nesses três dias fazendo a cobertura aí da feira. O companheiro Olímpio Jornalistas Livres, sigam nos acompanhando.